Lucas Silva, Lucas Romero, voltou para fazer o corte, faz o lançamento para o campo de ataque, manda a bola para longe, Zeca, Lucas Romero, Lucas Romero, foi falta, cartão amarelo, chegou pesado ali, fez a falta e toma o cartão amarelo. Pega, sensacionalmente o gol, Geomota, usou habilidade, tocou boa bola. Lucas Romero. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Lucas Romero Bola lançada lá para o campo de apaque Vai ter que começar tudo de novo Vai na base do lançamento Recupera a bola O Gingo olhou para a área Ramiro Movimentação foi feita Viu e abre para ele Afasta, joga para longe Boa bola, Lucas Zeca Faz a abertura do lado direito O juiz vai dar falta O juiz ia dar vantagem, né Paulo César Mas a vantagem era De vantagem não tinha nada De vantagem não tinha nada Ele até esperou Como a vantagem não se concretizou Ele marcou corretamente a falta Afasta o perigo E aí na base do lançamento Lucas Silva Lucas Romero Zeca Geomota Movimentação do Luiz Adriano Lucas Romero Lucas Romero Lucas Romero Torcida chegou a gritar Que vinha ladrão atrás Faz a bola esticada Faz a bola esticada Encarna a marcação Lucas Silva Lucas Romero Lucas Romero Lucas Romero Boa bola virada Boa bola virada Boa bola virada Tenta a jogada pela esquerda Bola esticada Ela foi desviada Ela foi desviada Escampeio Aí vai na segurança Não inventa moda Não inventa moda Foi boa bola hein Na hora do passe Foi infeliz Lucas Romero Faz a bola esticada Lucas Romero Lucas Romero Lucas Romero Faz a abertura A bola viaja Com perigo Tira Joga pra longe Lucas Romero Lucas Romero Vai chegando a marca De quarenta minutos E vai ganhar Só o arremesso lateral Lucas Silva Lucas Romero Lucas Romero Afasta o perigo Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe Joga longa Lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Perdeu a bola Perdeu a bola Boa Nada boa Zeca Toca a bola na direita Ramiro Outra vez Com a possibilidade Do cruzamento Na área Opa Faz o passe Mais longo E foi bom o passe A bola foi afastada Agora o passe Mal feito Jamota Lucas Romero Lucas Romero Já abriu lá na direita Vai ter que dar uma estilingada Vai ter que dar uma estilingada nela Movimentação do Luiz Adriano Resolve Bater lá pra frente Não é toda hora Que dá pra sair tocando Jogou em cima do adversário E perdeu o lance Lucas Romero Faz o lançamento Lucas Romero Ramiro 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 Toca a bola na direita Falta marcada Chegou a cabeça Chegou Cabeceia pra fora Lucas Silva Deixou Ele chutou Mas não pegou Enxergo na bola O bom goleiro Fez a defesa Sem dificuldade A ideia é boa A execução também Everaldo Deu bem o bote Conseguiu tomar a bola Tenta a jogada pela esquerda Abre Bem na esquerda Bola pra área Everaldo Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada E acabou com a história E acabou com a história do ataque Ramiro Jingo Olhou pra área Fechou Bateu E acabou E acabou e aí E acabou Mais uma bola pra frente O corte feito Lucas Romero Tem até espaço pra cruzar Bateu pro gol Pega sensacionalmente O goleiro Cobra curtinho Lançamento feito Lucas Romero Deu uma cochilada Perdeu a bola Lucas Silva Tenta a jogada pela esquerda Outra bola lançada Vai ter que começar tudo de novo Fica com o arremesso lateral A bola foi e voltou pra ele Lucas Silva E aí na base do lançamento E aí na base do lançamento Olha o lançamento Lucas Romero Faz a bola esticada Faz a abertura do lado direito Cruzamento Cruzamento pra área Limpou Bateu Eberaldo Tava impedido Mesmo com a jogada Parada A torcida gostou da chegada do time E aí na base do time E aí na base do time Mexida boa Não é errada a substituição Vai na base do time Vai na base do lançamento Lucas Silva Chegamos aos 30 minutos Foi pra jogada E conseguiu fazer o corte Luiz Adriano Se apresentou Lucas Romero Afasta Joga pra longe E vai ganhar Só o arremesso lateral Everaldo Faz o corte E olha a chance do gol Chegou perigosamente Pro gol E olha a chance do gol E olha a chance do gol E olha a chance do gol Logo no começo do jogo Não sofreu a pressão Como é natural E conseguiu abrir o placar Quando chega Chega com perigo É uma marca desse time Deu bem o bote Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Fez um lançamento ali Pra briga Jamota Jamota Bola esticada Bola esticada Fica um espaço Fica um espaço muito grande Entre os dois setores É aquela história De preencher o meio campo Criar no meio campo Para oferecer aos atacantes Jogadas de gol Mais uma bola pra frente Bola lançada Bola lançada Pro campo de ataque Lucas Romero Usou habilidade Tocou Boa bola Recebe de volta Viu e abre pra ele O juiz marca a falta Até o juiz tá com o olhão arregalado Eu não fiz nada Ele falou Tomou um cartão amarelo Esquentou o tempo ali O bate-bouco é forte Talvez fosse o caso Da polícia militar Entrar em ação Ou isso ele faz também De vez em quando Se estranhar com o adversário De vez em quando acontece Um desentendimento ali Tira Joga pra longe Você acha Aí em casa Que o zagueiro Quando ele vai Até a área Com o escanteio Ele gosta Da bola baixa Manda pra frente Arma com A posição é normal Ele bateu pro gol Fazendo lançamento Do lado direito Ok Faz o cruzamento Para a área Aí vai na segurança Não inventa moda Toca a bola na direita Jean Mota Zeca Bola pra área Afasta o perigo Outra bola lançada Mais uma bola esticada Tenta a jogada Pela esquerda Cruzamento Cruzamento pra área Aí vai na segurança Não inventa moda Cruzamento feito Vai na base do lançamento Lucas Romero Bola esticada O corte foi feito Lucas Romero Abril Bem na esquerda Oswaldo Oswaldo Vai na base do lançamento Olhou pra área Perdeu a paciência Perdeu a bola E fez a falta Falta marcada E essa é muito perigosa Essa até que não era Pra amarela Tem um monte de juiz Que dá cartão amarela Quando o cara faz isso Toque de cabeça Quase conseguiu Cabecinha pro gol Passou perto Jamota Jamota Prendeu Prendeu Belo drible Deu uma Gengada Linda Ali pra cima Cruzamento Feito Arrebessão O lateral Olha que boa Troca de passes Olha que boa Bola nas costas Da zaga Saiu Vai ganhar logo A cabeça O lateral Jamota E rola amarela pra ele Essa é aquela falta Eu não quis chutar Mas tinha um Tendão de Aquiles Do adversário A falta tem que ser marcada O Sandro Benahit Está hoje na central Do apito Essa é aquela boa e velha Né Sandro Sem querer também é falta O Sandro Benahit É a luz semestre A bateria É o que acontece Eu sei o que eu A gente anda Mas você É o nosso coração É o leão que vai jogar Jamota Eu sei o que é que vai te apoiar Eu quero Eu quero Tira Joga pra longe Falta dele Marca uma falta perigosa Às vezes o juiz Chega andando Assim Muito Muito seguro De si Eu gosto mais De uma presença Assim Sem espalhafato Mas Chega e está lá Logo Manda a bola pra longe E o árbitro apita Fim Manda a bola